O governador eleito Wilson Lima anunciou hoje o nome do vice-governador eleito Carlos Almeida como secretário de saúde do Estado. Ele também anunciou a defensora pública Caroline Brás como titular da Secretaria de Justiça e Cidadania e a jornalista Lúcia Carla Gama para a chefia de gabinete. O anúncio foi durante a reunião do Conselho de Secretários de Saúde Municipais do Estado. Hoje o grupo que comprou a Manaus Ambiental anunciou oficialmente a mudança no nome da companhia que agora vai se chamar Águas de Manaus. Além do nome foi feito um balanço dos 150 dias na nova empresa. O grupo Egeia assumiu a Manaus Ambiental em junho com o ousado objetivo de tratar 80% do esgoto da cidade nos próximos 12 anos. Em 150 dias a empresa já reformou e inaugurou estações de tratamento que elevaram de 10% para 19% os dejetos tratados. Desde o dia 15 de junho quando a Egeia assumiu a concessão de saneamento de Manaus que a gente começou a escrever uma nova história. E hoje para simbolizar esse momento de mudança e essa nova forma de enxergar o saneamento e de tratar o saneamento a empresa passa a se chamar Águas de Manaus. A empresa pretende tratar 80% do esgoto de Manaus até 2030. Avanços que fazem parte do contrato que será fiscalizado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. O poder concedente, juntamente com a concessionária e os usuários, fazem o triângulo regulatório da qual a Agência Reguladora do município, a Ageman, fiscaliza e regula. Os órgãos de proteção ambiental receberam hoje veículos novos que vão ser usados no combate aos crimes ambientais aqui no estado. Só esse ano mais de 120 mil focos de queimadas foram registrados no Amazonas. São 23 caminhonetes que vão reforçar o trabalho de fiscalização e o combate a crimes ambientais. Oito delas estão equipadas para combater crimes de desmatamento causados por queimadas. As demais são destinadas ao programa de redução do desmatamento pela inclusão da regularização ambiental. Temos uma frota bem renovada, nós temos uma reestruturação do órgão e junto com o prédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que está com pelo menos 40% da estrutura já pronta, nós podemos dizer que em 7 a 10 meses nós podemos começar uma nova fase de gestão. Segundo o diretor-presidente do Instituto, era necessária a renovação dos veículos do órgão porque há mais de 7 anos os carros estavam em péssimas condições de uso. Além desses carros que eles vão trabalhar descentralizados, eles vão poder sair de Manaus e ir a todos os municípios, nós temos um contrato também temporário que vai funcionar de maio a dezembro, a partir do ano que vem, para o combate ao desmatamento no sul do estado, ali no arco do desmatamento entre Apuí e Boca do Acre. São 15 veículos que estão contratados por demanda. Conforme o estado tem a necessidade, ele solicita e a empresa entrega lá nas regiões. O valor do investimento não foi divulgado. Alguns veículos vão ser levados para 4 municípios do interior que mais sofrem com os incêndios e o desmatamento. Só esse ano já foram registrados mais de 127 focos de queimadas no Amazonas, a maioria no sul do estado. Agora a gente fala de esporte. Atletas indígenas do tiro com arco conquistaram 3 medalhas de ouro para o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Foi no Rio de Janeiro. Por aqui, só esferas em pontaria. Graziella Paulino, Drian Braga e Nelson Moraes são indígenas das etnias Cambeba e Carampana, atletas do tiro com arco que trouxeram para o Amazonas 3 medalhas de ouro. Eles participaram da 44ª edição do Campeonato Brasileiro em Maricá, no Rio de Janeiro. Este ano é a quinta vez que os atletas participam dessa competição. Ao todo, foram 9 medalhas conquistadas. 4 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Conquistado nos anos de 2015, 2017 e agora 2018. E esses atletas não pretendem parar por aí. Agora a gente está treinando só intensidade, mais tiros e só mais tiros, repetindo sempre o movimento para na hora da competição estar mais fácil e vai estar melhor para mim. Drian foi campeão individual na modalidade adulto masculino e fala com orgulho da vitória. Agora o foco é em janeiro, que vem a primeira seletiva já, que vai vir a mais possível seletiva, que já é a clima de Olimpíadas no próximo ano. Os atletas ficam hospedados aqui na Vila Olímpica e o mais difícil, além de conseguir um local apropriado para os treinos, é ficar longe da família. Eu sinto muita saudade de casa. Já tem um mês que eu fui lá, visitei eles e vim para cá, fiquei treinando para o brasileiro. E eu cheguei agora, acho que vou visitar eles daqui a uma semana. E eu vou ficar aqui treinando, depois disso eu vou voltar para cá e ficar treinando para as próximas seletivas que vai ter para o ano que vem. Quem olha assim pensa até que é fácil, não é? Até eu tentei arriscar, mas não deu. Ai, não deu! O esporte é para quem tem dedicação e os meninos já estão focados em busca da classificação nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Agora é só mirar e mais vitórias. Não dá, né, May? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo online. Uma ótima noite para você. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho